Meus convidados estão aqui! Ok! Bem-vindos à festa! Eca! O que é esse lixo? Será que uma perdedora vive nesse quarto? Estar aqui é ruim pra nossa reputação! Tchau, perdedora! Querida, por que está tão triste? Meu quarto é uma porcaria! Escuta, eu tenho uma ideia! Vamos transformar seu quarto em um quarto legal! Parece um plano! Primeiro vamos limpar aqui! Ótimo! Você está pronta, Josie? Eu estou, pai! Isso é legal! Posso? Somos super estrelas! Pai, olha! O que? Isso é rude? Que tal isso? Você não está melhor! Ei, querida! Vira! E mais uma! Nós pintamos a parede inteira! Pai, gira! Uma camisa vai ficar bem em você! Ótimo, filha! Vamos continuar! Vamos construir um carrinho de doces! Prenda o canto e a parafuse! Funcionou? E passa a furadeira! Protegendo os cantos! Levante! Parece que vai ficar! Vamos montar a nossa peça de carrinho de doces! Isso é muito melhor! Josie! Ela fugiu de novo! A parafuse uma folha de compensado! Olá, peça lateral! Aqui está mais uma! Junte as paredes usando uma barra transversal! Aí vem os triângulos para o telhado! Bom! Vamos proteger o nosso telhado! Estamos cobrindo o telhado com uma folha de papelão ondulado! Corte o excesso! Eu sou um profissional! Nossa, papai! Agora podemos pintar tudo! Com certeza! Essa casa poderia usar um todo! Você me ajudaria a prendê-lo? Claro! Muito bem! A seguir, vamos usar fita para que a tinta continue limpa! Esse pincel está voando pra você! Peguei! Eu amo essa cor fofa pro nosso carrinho de doces! Perfeito! Remova a fita crepe! Olha como as linhas ficaram suaves! Você é o mestre da pintura! Agora decoramos! Oi, doce decoração! Cole suas peças de arte! Josie! Ela fugiu de novo! Que seja! Eu preciso lidar com as rodas por conta própria! Pinte! Minha amiga fita adesiva está de volta aos negócios! As rodas estão completas! Retoques finais! Uh! Uma cortina brilhante! Paredes de tule! Josie vai adorar! Aí vem os petiscos! Nosso carrinho de doces está aberto! Vamos lá! Isso é um monte de rosquinhas! E cupcakes! Um café de fofo no chão! A seguir, vou construir um balanço em comum! Tem que ser macio! Perfeito! Cor de doce instantânea! Preciso de uma tábua! E tecido para decoração! Os babados estão ótimos! Conectando as duas partes do balanço de doces! Aqui estão as cordas! Uau! Esse é um carrinho de doces impressionante! Incrível! Papai, você é o melhor! Esse realmente é meu próprio balanço de doces! Sabe, essa é uma boa ideia! Eu quero doces! Josie fugiu de novo! E acabei de cortar pedaços da mesa de isopor! Usando espuma para imitar gelo! Vamos pintá-lo bem! E conectar todos os detalhes em uma mesa doce! Precisa de algumas cadeiras! Agora é um local perfeito para a festa do chá! Isso seria um local perfeito para dar-nos! Já fiz uma prateleira especial com módulos! Vamos decorá-la! Aqui está o Alvin Flávio! Tem que lembrar o prêmio em mente! Quem tem a melhor mira vai ter uma surpresa! Estamos prontos! O trampolim está bem aqui! É divertido! E no entanto, algo ainda está faltando! Tubos pop são a melhor maneira de decorar um trampolim! Fabuloso! Pula-pula-ruba-buba! Uau! Há uma tonelada de coisas novas! Eu amo meu quarto doce! Ah, Josie! Que tal um divertido jogo de chantilly? Eu me pergunto quem vai ficar com a torta no rosto! Mais creme! Papai! Você perdeu! Josie, prove um pouco de creme também! Josie, você poderia usar uma troca de roupa! O creme se foi! Espere! O vestido rosa fica bem? Sim, eu adoro! Uau! Sabe, você precisa de um penteado diferente! Papai! Você fez aulas de cabeleireiro ou algo assim? Isso é irado! Josie, vamos ensaiar uma nova tendência do Tik Tok! Muito bem, filha! Aí vem o monstro das cócegas! É pra mim! Nossa! Esse é o seu quarto? Incrível! É como um reino inteiro de doces! Uau! Um carrinho de doces! Tardos! Eu vou ganhar! Eu acertei na mosca! Um trampolim? Sim! Esse é meu novo quarto! Divirtam-se, meninas! Quem quer jogar é rock! Isso! Uau! Eu amo esse jogo! Chega aqui! O jogo está ligado! Cupcakes frescos, alguém? Eu! 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 Mas primeiro, limpem as mãos com desinfetante doce! É tão bom! O que é isso? Uma casa de lago! Uma casa sobre a água é o meu sonho! Sonhos são feitos pra se tornar realidade! Estou indo atrás de você! Aonde você vai? Pra minha futura casa! Você nunca vai ter uma casa assim! Josie, querida, o papai está aqui! O que aconteceu? O padrasto não acredita no meu sonho! Sabe, eu tive uma ideia! Um martelo é melhor! Ah! Ele vai me matar! Não! Vamos começar com uma fita métrica! Josie, vou montar uma casa pra você! Por onde eu começo? Preciso liberar espaço para a próxima casa! A música torna as coisas mais rápidas! Minha faixa de treino favorita! Colocando e trabalhando! As flexões fazem o tapete desaparecer! Exercício de força! Tchau, gabinete! Sofá, saia! Faltam apenas alguns detalhes! Uma planta, um relógio e luzes! Tirando o vaso! O treino dele está prestes a ficar muito mais divertido! Ligando, Mozart! Estou adorando! Vamos dançar valsa? Simples assim! Acabei! Acontece que ele é mais esperto! Bem, a primeira ordem do dia é o paisagismo! Vou plantar uma árvore no meio! Há um buraco! Tive uma ideia! Não quero uma árvore no meio da sala! Vou me livrar dela! Minha cabeça! Alguém está vindo! Você vai morar aqui, bebê rato! Ótimo! Acertei no paisagismo! As plantas adoram água! Vou regar tudo muito bem! Sim! Agora parece mais uma floresta! Eu cuido da casa! Isso vai ser o alicerce! Colocar ao lado da árvore... Consegui! As placas serão colocadas em uma moldura! Pronto! Tudo que tenho que fazer é prender! Que trabalho difícil! Consegui! Agora vem minha parte favorita! Pintura! A armação será branca e fofa! O estilo escandinavo é uma tendência quente hoje em dia! Finalmente! Eu fiz um ótimo trabalho! Eu já sei! Você vai fazer uma parede maravilhosa! Uau! Não deixei o chão de fora! Tudo pronto! Tão chato! Os brinquedos estão sempre espalhados pela casa! Eu não posso nem andar! Meu pé! Ah! O que é isso? Uma casa de bonecas? Quer dizer... O telhado precisa de um pouco de tinta! Dito e feito! O telhado está pronto! Que prego teimoso! Também quero construir! Volto já! Pai, está pronta! Obrigado, amor! Ei, minha perna! Sinto muito, pai! Eu prefiro que você espere até que a construção termine! Essas vigas darão uma ótima peça! Vou serrar aqui, prender aqui... Essa é uma excelente fundação de ponte! As placas precisam ficar seguras! Onde está a corda? Ele gosta de construir! Mas eu gosto mais de destruir! Hora de sair! Ah, não! O que aconteceu aqui? As tábuas e pedras sumiram? No entanto, eu tenho uma ideia! Essas peças vão se transformar numa magnífica lareira! Há também uma vibe confortável na casa agora! Em seguida, instalarei as laterais da ponte! Quase esqueci as ferramentas! Ele fez tudo de novo! Meu pé! Que dia ruim! Pai! Estou morrendo de fome! Ok! Posso fazer uma pausa por um minuto? Esqueci de cortar o pão! Que incrível que eu tenho uma serra! E queijo! Certo! Tem que usar o martelo? Comida! Comida! Bom apetite! Você colocaria açúcar no chocolate quente? Sem problemas! E vou misturar também! Obrigada, pai! Você é tão criativo! Uma espátula? Você tá brincando comigo? A ponte está completa! Agora preciso de um martelo! Não! Esse é muito pequeno! Uma pedra enorme com certeza vai te pegar de surpresa! Essa é perfeita! Por que a mala está tão pesada de repente? Inacreditável! Na última vez que verifiquei, não enfacotei pedras! O tule também será útil! Lotus! Legal! Flores! Cheira divino! Olá, cogumelo! Planta! Você vai ficar aqui! Como ele fez isso? E agora já tem um espaço para um lago! Agora só falta decorar o gramado! E colocar uma caixa de correio! Luzes! Uma cerca! Não sobrou nada na mala! Estou prestes a descobrir como funciona! Foi uma armadilha! Pronto! Agora vem a parte divertida! Estou prendendo a corda no alto... E montando uma tábua! Um balanço em forma de nuvem está pronto! Verificando o comprimento da corda! Onde estão todos? Ai! Doi tanto! Desculpe! Eu não tive a intenção! A baranda será decorada com lanternas! Uma está bem aqui... E outra aqui! Adeus, lanterna! Um monstro! Peguei! Ah, não! Você matou um ser vivo! Ei, calma! Eu não matei ninguém! Aqui está sua libélula! Obrigado! É maravilhosa! Pode ser uma decoração de telhado! Biscoitos e livros são a melhor maneira de relaxar! Oh! Eu deixei meu café pra trás! Como sou tolo! Aqui estão elas! Eu só preciso de um monte de almofadas! Biscoitos também não podem me machucar! Pra onde foram as almofadas? Junto com os biscoitos! Anthony está por trás disso! Estou prestes a lidar com ele! As almofadas estão no lugar! É hora do lanche! Por que você roubaria biscoitos? Não posso tomar café sem biscoitos! Café? Muito obrigado! Estou tão confuso! O que aconteceu? Nossa, pai! A casa é deslumbrante! É toda sua! Dei o meu melhor! Vou colocar minhas coisas aqui! Pai, me ajuda! Esses são meus brinquedos favoritos! Vamos colocá-los na lareira! Fiz uma decoração! Nossa! Precisava desses corações! Josie! Você tem que ver essa linda flor! Esse lugar está cheio de coisas interessantes! Ele conseguiu! Ops! Tenho que me esconder! Nossa! Está chovendo! Pai! Eu tenho um guarda-chuva! Parece que a chuva parou! Olha! A lagoa está cheia d'água! Sorte a nossa! Ah! O que é isso? Ei! Eu vou pescar aqui um tempinho! Morderam! Ataque d'água! Quem é o mais forte? Pai! Essa é a melhor casa de todas! Eu te amo! Uma carta pra Josie! Tenho uma carta pra você! Mal posso esperar pra ler! Uau! Um balão de ar quente! Um balão de ar quente voa sobre montanhas e lagos! Aham! E já chega! Pare! Não consegui! Temos que limpar aqui! E veio uma ideia! Um uniforme de construção é necessário! E meu assistente? O pequeno escavador! Obrigado, amigo! Hora do café da manhã! Cereal! Meu tipo favorito! Tão gostoso! O quê? Pra onde foi a mesa? Essa mesa vai dar uma ótima estrutura de cama! Tudo que tenho que fazer é escolher as tábuas para a construção! Um par extra de mão não pode doer! Devemos nos mexer nisso! Josie está esperando! Obrigado, assistente! Estou com muita sede! Obrigado! Ufa! Pronto! A seguir... A mesa! Não precisamos das pernas! Foco! Essa foi uma luta decente para o seu lado! Agora é hora das hastes de metal! Ocupem seus lugares! Deve haver algo útil na cozinha! Já sei! Um cano! Tão longo! Finalmente! Isso deve ser suficiente! Estou com sede! Onde está a água? Estou bem! Obrigado! Estou aqui! Hora de tirar a espada! Pique, minha amiga! Ah, sim! O que eu preciso? Não posso agradecer o suficiente! A seguir, vou usar super aceleração! Ufa! A cesta está pronta! Tudo que tenho que fazer é pintá-la da cor certa! Ficou maravilhoso! O que vocês acham disso? Pessoal, que foto vocês gostariam de ver na parede? Comente abaixo! Acho que os balões serão um ajuste perfeito! Badabim! Está pronto! Uau! Bom trabalho! Muito obrigado! Bem, eu tenho que ir! Balão de ar quente! Óbvio! Quase que eu esqueci! O armário está cheio de coisas úteis! Ah! Estou tão desajeitado! Uau! Sorte a minha! Tudo que tenho que fazer é fazer um balão! Desculpe, eu preciso dessa cortina! Ah! Tem um pinguim voador! Vou pegar a toalha de mesa também! Obrigado! Agora eu posso costurar rapidamente o tecido branco e rosa juntos! Pronto! Aí está! Eu costurei na camisa! Esse balão é um sonho que se torna realidade! Eu tenho uma ideia! Espirra! Legal! Tenho travesseiros! Agora um cobertor! Deu certo! E um último travesseiro! Exatamente o que eu estava procurando! Obrigado! O quê? Os travesseiros são um ajuste perfeito! Agora é macio e aconchegante! Esse travesseiro será escondido em um saco! Antônio, você pegou meus travesseiros? Com certeza não! Estou tão confuso! Ufa! Por pouco! Preciso de mais uma lâmpada! O que diabos está acontecendo aqui? E o balão está ligado! Impressionante! Eu amo chuveiros quentes! Não dá pra ser melhor que isso! Uma blusa! Combinação de cor perfeita! Também é elástica! Vou adicionar nuvens de algodão! Agora parece que o balão está voando acima do céu! Por acaso você viu minha camisa? Não! Minhas coisas continuam desaparecendo no ar! Ninguém! Hora de realizar o meu plano maligno! Uau! O que está acontecendo? Um imã? Esse algodão doce é bem merecido! Hora de sair daqui! O algodão doce se parece muito com uma nuvem! Agora o balão está flutuando em nuvens de açúcar! Vão e balão! Josie, olha! Sua cama se transformou em um balão! Pai! Estou tão feliz! Obrigada! De nada, boneca! E a pipoca! Eu não posso dizer não à pipoca! Parece que estamos voando através das nuvens! Eu tenho outra surpresa pra você! Era uma vez uma princesa em um castelo antigo! Uau! Esse castelo é incrível! Vamos construir um castelo como esse em casa! Soa bem! Vamos lá! Temos que fazer medições primeiro! Uau! Seu velho castelo está no caminho! A altura está boa! Não vai caber! Afaste-se! Ah! De novo não! Está ocupando muito espaço! Temos que nos livrar dele! Primeiro devemos nos trocar! Agora estamos prontos para construir! Pai, um martelo! Não! Um de verdade! É muito pequeno! Preciso da ferramenta certa! O bastão vai fazer o truque! Tchauzinho, parede velha! E eu vou começar a demolição desse lado! Eu tenho que ser minucioso! Vou desfazer as molduras da janela! E remover as peças decorativas! Tchau, torre! E o escorrega não é mais necessário! Esse é um trabalho duro! Estou ficando sem energia! Pai, estamos quase lá! Tudo que temos que fazer é puxar o bandente! Uau! Nós conseguimos! Vou tirar o pó aqui e varrer aqui! Isso é o suficiente! Pai, eu vou limpar tudo em pouco tempo! Pai, onde você está? Me deixe sair! Espere! Vou apertar o botão de exaustor! Josie, o que foi isso? O que você fez? Onde estão meus óculos? Aqui! Isso foi tão irresponsável! Por que você está gritando? Eu não vou mais ajudá-lo! Tanto faz! E eu vou começar a trabalhar! Au! Farpas! Ainda bem que tenho luvas! Estou prestes a medir tudo e esboçar! Agora vamos cortar todo o excesso! Agora eu vou montar a moldura! E pra isso vou precisar de vigas e cantos! Juntar! Legal! Vou anexar o próximo feixe! Cobrir com compensado! É minha parte favorita! Tábuas de serragem! Conectando a peça com dobradiças! Pronto! Agora estou montando o canto! Mais tinta! Pronto! Estou montando a coisa toda! Excelente! Tudo que tenho que fazer é adicionar detalhes para ficar seguro! Momento perfeito! O livro está aberto! O livro está aberto de novo! Esses são os materiais do castelo! Vamos montá-lo no piscar de olhos! É ótimo ter assistentes leais! Onde eu amparafuso isso? Dããã! É claro! Dobradiças são imperdíveis aqui! Pai Forte está pronto para levantar peças pesados! Ops! Constrangedor! Pra cima! Assim! E conectando com dobradiças! As paredes serão feitas de folhas de PVC! Funcionou! Aqui estão as janelas! Há também uma porta! Vou fazer um telhado de tecido! E adicionar plantas! Mais água! O que é isso? Sim! É assim que um gramado de verdade se parece! Eu vou fechar esse livro! Hora de pintar as paredes! Não! Meu pé! Uau! É melhor manter o livro aberto! O que foi isso? Espero que nada mais me impeça de pintar! O livro e o castelo estão conectados! Pai! É hora de você se acalmar! Ah! Por que está chovendo? Não há mais chuva? Finalmente! Eu vou secá-lo, pai! Ah! Um furacão! Josie! Você fez isso? Ops! Largue isso agora! Como você pode fazer isso com seu pai? Ok! Eu ainda tenho que pintá-lo! Estou exausto! Querida! Você poderia me dar um café? Claro! E meu amigo T-Rex vai me ajudar! Traga café para o papai! O que é isso? Um dinossauro? E uma xícara de café! Muito obrigado! Dinossauro fofinho! Ah não! Eu tenho que acelerar! Pai! Estão enviando assistentes! Príncipe e princesa! Príncipe e princesa! Uau! Uau! Por que vocês estão aqui? Já que vocês estão aqui, ajudem! Aqui estão tintas e pincéis! Vão em frente! Pinte as paredes! Eu amo arte! Feito! Como está indo? Ótimo! Incrível! Obrigado, Josie! Eles já se foram? Tudo bem! Eu vou continuar trabalhando! A torre precisa de lados! E torres! Pronto! Agora vamos colocar um pouco de tinta! O castelo está pronto! Eu quase esqueci! Um unicórnio! Um brasão mágico de armas! Pai! Esse é um castelo inteiro! É adorável! Todos os seus personagens favoritos estão aqui! Você gosta? Olhe por dentro! Uau! Uma sala mágica! É incrível! Um castelo para uma verdadeira princesa! Assim como a do livro! Mas melhor! Uau! Nós saímos do livro! E se nós fecharmos? Vale a pena tentar! Nós somos tão sorrateiros! Tchau! Vocês vão ficar dentro do livro! Pai! Josie!